Música Estamos de volta e agora você vai ver que um estudo inovador promete colocar a cidade de Toledo ainda mais em destaque na pecuária brasileira. Pois é, jovens da escola agrícola receberam do IDR, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, novilhas da raça paranaense purunã, onde pretendem, através dos resultados dos estudos, definir a raça e fazer o melhoramento genético do gado na região. Vamos ver. Conhecida por ser um dos mais importantes polos na produção de leite do Paraná, a cidade de Toledo também pode se tornar um centro de difusão e desenvolvimento de gado de corte. Jovens do Colégio Agrícola receberam do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná novilhas da raça purunã e doses de sêmen para um estudo inovador na região. Os animais chegaram para o colégio através de um termo de cooperação técnica, onde essa parceria foi firmada entre o colégio e o IDR Paraná com o intuito de trazer tecnologias para dentro do colégio e também difusão dessas tecnologias e em especial da raça de bovinos purunã. Então a escola entrou com toda a questão de estrutura, questão de instalações e também vai entrar com toda a questão de manejo, alimentação e cuidados desses animais. O colégio conta com 450 alunos que estudam em período integral. Grande parte deles é feito de filhos de produtores rurais e tudo o que se aprende aqui também é colocado em prática em casa. E esta é uma nova fonte de renda para as famílias. Para o colégio é muito importante porque o aluno, além de vir buscar o conhecimento, ele vai levar um projeto piloto para casa. O que seria esse projeto piloto? Onde ele vai ter o conhecimento e o manejo adequado? Desde a formação do pasto, a montagem do piquete, o manejo adequado do animal, que no caso os animais estão em prêmio, essas novilhas vão dar à luz esse ano nos bezeiros. Então eles vão acompanhar todo o manejo, como que faz um parto do animal, no caso, como os primeiros pastos do bezeiro. Então todo esse conhecimento ele vai adquirindo no colégio. E a importância disso, que esse manejo adequado, ele vai poder de repente levar essa ideia e montar em casa. As quatro novilhas chegaram no início do mês passado. Estão prenhas e devem parir entre julho e agosto deste ano. Por enquanto, elas ainda estão se ambientando. As aulas práticas devem começar mesmo em 60 dias. A raça é paranaense. Começou a ser formulada na década de 80, a partir do cruzamento de quatro linhagens. Os benefícios dessa raça seria que foram utilizadas quatro raças no cruzamento para a sua criação. E sendo essas raças o aberdinho-angos, o caracu, o canchim e o charolês. A ideia desse cruzamento seria adquirir o melhor de cada raça em um animal só. Então a gente foi criado uma raça composta por quatro raças, tentando com o objetivo de adquirir o melhor de cada uma. sendo que uma contribui com carne marmorizada, carne com teor de gordura interessante que o mercado procura. Ideal ganho de peso. Então animais que tenham ganho de peso elevado, mais rápido. Isso confere menos tempo para esse animal ser abatido. Precocidade sexual. Então as fêmeas vão entrar na reprodução mais cedo. Você acelera esse ciclo. E também rusticidade, o animal que vai se adaptar tanto em regiões frias, regiões quentes, regiões com morro, região que tem mais seca. Seriam essas as principais características dessa raça paranaense. A gente tem uma região nossa muito forte no agro e sempre precisa de mais inovações, mais tecnologia para ter um desenvolvimento. E futuramente deixar uma geração de alimentação saudável e uma geração de alimentação sustentável. Sustentável.